Inclusive você tá falando, né, não apliquei, e como que é o professor universitário, né, o cara que dá aula de violino no curso de bacharel de violino, o que que ele faz? Só dá aula de violino... Ah, quem dera. Então, explica isso pro pessoal saber como que é, né, porque às vezes o cara pode ter a ideia assim, ah, poxa, o Adonirã é 40 horas semanais? Isso. Nossa, será que tem então 40 alunos então lá todo dia indo pra fazer aula, uma aula, fica dando aula todo dia? Não, ó, a universidade, ela é diferente de um conservatório, de uma escola de música, é uma coisa que a gente demora pra entender, eu demorei, tive que entrar pra entender isso. Então, assim, não é um lugar que você só vai fazer música, quer dizer, vai ser música o tempo inteiro, mas a ideia da universidade é te fornecer um painel de informações muito amplo, porque dentro do universo da música você vai poder fazer de tudo. Então, você vai trabalhar parte filosófica, estética, harmonia, contraponto, você tem um monte de coisas, né? Dito isso, minha parte é violino, música de câmera, só que eu também atuo na pesquisa, então eu escrevo artigos sobre alguns temas, eu vou pesquisando, escrevo, eu oriento mestrado, doutorado, então, alunos que estão desenvolvendo teses, eu não estou orientando ainda, estou doutorado, mas em breve, toda a parte de atuação, de tocar, de pesquisar e tal, está sempre lendo, ver o que está sendo feito e também vai ter algumas aulas coletivas e tem a gestão, também porque a universidade, ela é gerida pelos próprios professores, você tem funcionários de carreira que auxiliam nessa gestão, mas é esperado que um professor também participe, então eu tenho, lá eu sou coordenador da extensão, quer dizer, tudo que a universidade conversa com a comunidade, então vamos organizar concertos, vamos uma mostra de cinema, não sei o que, um curso, um curso de extensão, tudo, tudo passa pela extensão, então a extensão do Instituto de Artes, hoje eu que estou, então amanhã eu posso estar na coordenação de outra coisa, então assim, 40 horas é pouco, eu acho que dá mais que isso.